Quando Deus criou o homem, depois que Deus criou o homem, Deus advertiu o homem. Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo dia Deus descansou e o homem entrou. O primeiro dia do homem foi o descanso também, o primeiro dia do homem foi o descanso de Deus. O homem foi criado e no primeiro dia já descansou. Então é isso que Deus quer, Deus quer que o homem descanse nele, dependa dele. E daí Deus colocou no jardim, plantou toda sorte de árvores frutíferas para o alimento do homem. Mas também plantou no meio do jardim, nós vamos ler agora, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Deus havia dado toda a provisão para o homem. Do solo fez Deus, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, olha só, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só por esse versículo nós vemos que o homem foi criado de uma maneira muito especial. Deus deu ao homem o livre arbítrio, o poder de decisão. Para ninguém falar, para o inimigo de Deus não falar depois que o homem foi forçado a seguir a vontade de Deus. Ninguém gosta de receber o amor de outra pessoa forçado. Quando o marido e a mulher se amam, o amor tem que ser espontâneo, não pode ser forçado. Deus quer que o homem o sirva espontaneamente, de livre e espontânea vontade. Deus quer que você e eu o escolhamos de livre e espontânea vontade. Por isso que ele deu ao homem o livre arbítrio. Então, Deus fez isso. Deus colocou, além das árvores que ele plantou em todo o jardim, colocou no centro do jardim a árvore da vida. E árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí, no versículo 15 a 17. Tomou Deus, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então, Deus deu a vida para o homem, mas Deus também deu a obra para ele realizar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Inclusive a árvore da vida. Na verdade, o que Deus queria era que o homem comesse da árvore da vida. Ao comer todas as árvores do jardim, comesse da árvore da vida também. Mas, de uma única árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado conectado com Deus. Conectado com Deus. Mas essa conexão precisava ser reforçada e tornada definitiva. Haveria o perigo da desconexão. Por isso que havia duas árvores ali. A árvore da vida representa Deus. Representa Cristo. A vida de Deus. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, a conexão seria permanente. E nunca mais haveria desconexão. Mas se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ocorreria a tragédia. A tragédia da desconexão. Então, esse era o panorama. Esse é o pano de fundo que havia ali no jardim. O homem conectado com Deus. Porque Deus o criou. Mas ali havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Também, usando a analogia da vacina. Queridos irmãos. Na Bíblia nós temos muitas analogias. E existe na Bíblia três livros. Primeiro Timóteo, segundo Timóteo e Tito. Que falam especificamente da vacina. Da vacina da palavra de Deus. E da vacina do Espírito. Porque no tempo em que Paulo escreveu primeiro e segundo Timóteo e Tito. A igreja estava em plena degradação. Então, havia a necessidade de imunizar a igreja com a palavra de Deus. A vacina era a palavra. E nós sabemos que a palavra é Cristo. Usando essa analogia. O que havia no jardim? Era o vírus. Representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele seria infectado com o vírus. Que o desconectaria de Deus. A vacina. Preventiva. Seria a árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida. A vida de Deus começa a vacina. Entraria no homem. E o homem estaria permanentemente conectado com Deus. O homem teria a vida eterna. O homem só tinha a vida humana naquele momento. Apesar de estar conectado com Deus através da criação. A relação entre o homem e Deus. Deus e o homem não era de pai e filho. Era de criador e criatura. Por isso. Que quando começamos. Na primeira mensagem que falamos de primeira Tessalonicense. Vocês vão ver isso no Alimento Diário. Já na primeira semana. Quando Paulo fala para os Tessalonicenses. O que ele diz? Eu vou ler aqui para vocês. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 1. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Se fosse só Deus. Seria só a relação de criador com criatura. Mas quando fala Deus Pai. Aí está a conexão. Através da vida divina. É pai e filho. Deus é pai. E nós somos os filhos de Deus. Estamos conectados com Deus. Fomos reconectados com Deus. Através da morte do seu filho. Romano 5.10 E agora estando já reconectados. Reconciliados. Romano 5.10 Muito mais. Estando já reconciliados. Estando já reconectados. Seremos salvos pela sua vida. Daí a vacinação continua. E nós nos tornamos cada vez mais fortes. Cada vez mais imunes. Contra os ataques do inimigo. Então houve aqui a advertência de Deus. Mas houve um engano. Na parte da serpente. E o homem foi enganado pela serpente. Então vamos ver Gênesis capítulo 3. Versículo 1 a 6. Mas a serpente. Mais sagaz que todos os animais selváticos. Que o homem tinha feito. Disse a mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. O engano aqui queridos irmãos. Está em questionar a palavra de Deus. Por dúvida na cabeça do homem. Por isso que nós precisamos da vacina. Se nós não estivermos vacinados com a palavra de Deus. Queridos irmãos. Às vezes recebo. Algumas ligações de irmãos. Que tem muita dúvida. Daí eu encorajo o irmão. Ou a irmã. A ler mais a palavra de Deus. Não depende de quantos anos. Você está na vida da igreja. Você precisa. Conhecer mais a palavra de Deus. Ter a palavra fundamental. Que é a vacina. A igreja é a coluna. E o baluarte da verdade. Para não chacoalhar. Para não sacudir. Para não se sacudir. Não se abalar. Porque senão qualquer vento de doutrina. Nos leva. Qualquer dúvida. Nos abala. Então. A mulher. Se abalou. Ela deu ouvidos ao inimigo. Que questionou a palavra de Deus. E a serpente. O ponto de enrogação. Parece a forma de uma cobra. Exatamente isso. Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim. Podemos comer. Mas do fruto da árvore. Que está no meio do jardim. Disse Deus. Dele não comereis. Nem tocareis nele. Para que não morrais. Então. Disse. A serpente. Disse a mulher. Daí ele deu o bote. É certo que você não vai morrer. Já deu. Colocou a dúvida. Fala assim. Você não vai morrer não. E enganou a mulher. Porque Deus sabe. Que no dia em que dele comer. Se vos abrirão os olhos. E como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Com esse bote. A mulher. Foi infectada. A mulher. Recebeu a picada da serpente. E o veneno entrou nela. Vendo a mulher. Que a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto. E comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Na verdade. O bote da serpente. O veneno. Entrou nela. Não no momento que ela comeu. Mas quando ela. Deu crédito. A palavra. Da serpente. Ela aceitou. Aquele pensamento. Agiu em cima. Daquele pensamento. Ela já tinha sido envenenada. Comer o fruto. Foi só uma formalidade. Uma consequência. Uma consequência. Inevitável. Porque o veneno já tinha entrado nela. Por isso que nós falamos. Queridos irmãos. Mesmo antes. Da conferência. Quando a gente está falando. Salmo 23. Nós falamos. Que o nosso alvo. O alvo do inimigo. Contra nós. E também falamos recentemente. Duas semanas atrás. Quando falamos do www. Da internet. Nas redes sociais. Dos fake news. O alvo do inimigo. É atacar a nossa mente. É injetar esse veneno. Na nossa mente. E os atos. Que vêm depois. São inevitáveis. Por isso queridos irmãos. Nós devemos tomar cuidado. E nos vacinar. Bom. Então o homem. Foi contaminado. O homem foi enganado. Pela serpente. Vamos ler agora. Segunda Coríntios 11. 3. Segunda Coríntios. 11. 3. Mas receio. Que assim como a serpente. Enganou a Eva. Com a sua astúcia. Também. Assim também. Seja corrompida a vossa mente. Você pode dizer. Ah não. Não estamos mais no Jardim do Éden. Agora. Estamos na era da igreja. Não. O perigo é o mesmo. A serpente é a mesma. Na verdade. Essa serpente está crescendo. Cada vez mais. Em Apocalipse. Ela vira o grande dragão. Vermelho. Cuidado. Porque assim como a serpente. Enganou a Eva. Com a sua astúcia. Também. Vocês podem ser. Também. A mente de vocês. Pode ser corrompida. E vocês se apartem. Da simplicidade. E pureza. Devidas. A Cristo. Então Paulo. Adverte aqui. Por causa do que aconteceu. No Jardim. Capítulo 10. Versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia. Não são carnais. As armas da nossa milícia. São o que? São espirituais. São a palavra e o espírito. E quando são a palavra e o espírito. Elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Anulando nós. Sofismas. Fortalezas onde? Na cabeça. Na mente. Anulando os sofismas. Sofismas são. Os argumentos. Pro. A favor. Contra. Que acontece na nossa mente. E toda altivez. Que se levante contra o conhecimento de Deus. Todo orgulho. Arrogância. Que se levante contra o conhecimento de Deus. Que está na palavra. O inimigo não quer que você tenha um conhecimento de Deus. Porque sabe que quando você tem um conhecimento de Deus. Você vai estar firme. O anticristo. É esse. Ele é a corporificação daquele. Que se levanta contra tudo. Que é o conhecimento de Deus. E levando o cativo. Quando nós temos essas armas do espírito e da palavra. Nós podemos levar cativo. Todo pensamento. A obediência de Cristo. Nós podemos dominar. Os nossos pensamentos. E levá-los de volta a Cristo. Então isso é muito importante. Portanto. O homem criado foi infectado no jardim do Éden. Deus deu advertência. Mas o homem caiu. O homem foi enganado. Pela serpente. E o homem. Então o que aconteceu? O homem. Simplesmente. Foi enganado. E se apartou da simplicidade. Nós vimos aqui. Em 2 Coríntios 11.3. Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O homem foi criado simples. E obediente. Mas quando o homem foi enganado. Ele se apartou da simplicidade. E da obediência. E o que entrou? Entraram a incredulidade. E a desobediência. Esses dois itens. São os grandes males. Que tem afetado o povo de Deus. E também afetado a humanidade. Como estamos falando com a igreja. É o que tem afetado o povo de Deus. Então vamos ler agora. 2 Coríntios 1.12. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. De que com santidade e sinceridade de Deus. Esta palavra santidade. No original grego é simplicidade. Também tem o significado de simplicidade. Paulo estava falando para os coríntios. Que o testemunho da nossa consciência é que com simplicidade e sinceridade. Não com sabedoria humana. Mas na graça divina temos vivido no mundo. E mais especialmente para convosco. Deus quer que nós vivamos na simplicidade. Por isso que eu tenho tido nesses últimos anos um sentimento, irmãos. Cuidado para não ficar complicado demais. Quanto mais tempo a gente está na vida da igreja, tem uma tendência a gente ficar muito complicado. A gente sabe demais. Então julga tudo, analisa tudo. Fica muito complicado. E a gente se torna até desobediente. Porque nós não somos mais simples. Por isso que a Bíblia fala bem-aventuradas as crianças. Porque delas é o reino dos céus. Porque as crianças são simples. Confiam no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar na palavra profética. Vamos ler agora. Romanos 1, 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Então a palavra aqui é obediência. Deus espera que nós sejamos obedientes pela fé. Continuemos a ler 16, 19. Romanos 16, 19. Também sobre obediência. Hoje o que caracteriza o mundo é a desobediência. Desobediência às leis. Desobediência às normas. Mesmo na questão da pandemia, coronavírus. Há muita desobediência. Nos Estados Unidos então é o exemplo vivo da desobediência. Até o presidente norte-americano é desobediente. E lá a situação do coronavírus está pior do que antes. Pior do que nunca. Em todos os países baixou. Os Estados Unidos estão subindo cada vez mais. E há eleições agora. Época de eleições. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência, está vendo? É conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem. Olha só. E símplices para o mal. Ser simples. Voltar à simplicidade. E ser obedientes. Simplicidade e obediência. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto. E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno. Para a obediência por fé. Entre todas as nações. O que Deus espera é que todas as nações. Todos nós na igreja. Sejamos obedientes. A palavra profética. Segundo a Coríntios 2, 9. E foi por isso também. Que vos escrevi. Para ter prova de quem todos sois obedientes. E capítulo 7, versículo 15. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Lembrando-se da obediência de todos vós. De como o recebestes com temor e tremor. Então hoje, queridos irmãos. Precisamos ver. Esses dois itens. São os itens que levaram o povo de Israel. A não entrar no descanso. Depois que eles saíram do Egito. Aquela geração toda. Que foi desobediente. E não foi simples. Perderam o desfrute da boa terra de Canaã. Então o homem foi enganado pela serpente. E foi infectado. Esse é o terceiro ponto. Desse primeiro ponto principal. Que o homem foi infectado no Jardim do Éden. Primeiro, a advertência de Deus. Segundo, o homem foi enganado pela serpente. E terceiro. E por ter dado ouvido à serpente. O homem foi infectado com o vírus da desobediência. O vírus da transgressão. O vírus do pecado e da morte. Então vamos ler agora. Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ler muitos versículos, irmãos. Muitos versículos para mostrar. Que Deus se deu muito trabalho. Para poder preparar a primeira vinda de Cristo. Para nos vacinar com a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12. Prestemos atenção a esse versículo. Portanto, assim como por um só homem. Entrou o pecado no mundo. Então o homem foi infectado. Com o vírus do pecado. E pelo pecado, a morte. Também com o vírus da morte. Através de um homem. O homem, Adão e Eva. Adão e Eva foram infectados. Agora fala do homem. Fala de Adão. Porque diante de Deus, o homem, o varão é responsável. Então, apesar de Eva ter sido a primeira a ser contaminada. Aos olhos de Deus foi Adão. Então através de Adão. Através de ele ser infectado. Entraram o pecado e a morte no mundo. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só. Reinou a morte. Aqui está o vírus da morte. Capítulo 5, ainda versículo 19. Versículo 19. Porque pela desobediência. Está vendo irmãos? De novo a palavra desobediência. Pela desobediência de um só homem. Muitos se tornaram pecadores. Então o pecado entrou pela desobediência de um só homem. Vamos ler agora Hebreus. Ver as consequências que isso trouxe para o povo de Israel. E isso Paulo, o autor de Hebreus, usa para também nos advertir. Capítulo 3, versículo 12. Tem de cuidado irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos desconecta de Deus, queridos irmãos. Cuidado com a incredulidade. Esse é um dos grandes inimigos internos que nós temos. Nós falamos dos inimigos externos, você lembra? Quando a gente falou do Salmo 23, dos adversários externos e internos. Um dos grandes adversários interiores que nós temos é a nossa incredulidade. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes. Desobediência. Está vendo esse par? Incredulidade e desobediência. Esse par anda junto. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar. Por quê? Por causa da incredulidade. Isso aqui é profético, irmãos. Aconteceu com o povo de Israel e está sendo falado aqui profeticamente pelo autor de Hebreus. Isso vai acontecer também conosco. Se nós nos deixarmos infectar pela incredulidade e pela desobediência, nós não vamos entrar no descanso do reino. Vamos tratar com isso, irmãos. Se tem alguma, algum resquício de incredulidade em nós ou de desobediência. Desobediência, muitas vezes, irmãos, a gente nota através do falar dos irmãos. Quando escreve alguma coisa no WhatsApp, a gente já nota. Opa! É rebeldia, é desobediência. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso. Capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Eles não creram. O caminhãozinho chegou. Eles não abriram a porta. E o caminhãozinho teve que voltar. O caminhãozinho da palavra. Mas quando abrimos a porta do coração, o caminhãozinho entra e descarrega a fé objetiva, a nossa fé subjetiva. Versículo 6, 4, 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Isso também pode acontecer conosco. Versículo 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Na nossa parte, nós temos que nos esforçar. Exercitar o nosso espírito. Nos ligar à palavra. Está mergulhado na palavra. Afim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. O resultado, qual foi? O resultado da infecção com o vírus da desobediência. Da transgressão, do pecado e da morte. Houve a desconexão do homem. A tragédia da desconexão no jardim do Éden. E o homem foi expulso do jardim. E essa desconexão já aconteceu no jardim. Quando o homem comeu, o que aconteceu? O homem se escondeu de Deus. Todo dia quando Deus, na tardezinha, quando chegavam nos jardins, lá estava o homem. Para ter comunhão com Deus. Eles conversavam. Um dia Deus chegou lá. E o homem não estava mais lá. Daí o homem, Deus falou. Adão, cadê você? Onde está você? Adão já tinha se desconectado de Deus. Mas ele ainda estava no jardim do Éden. Ele ainda poderia correr lá na árvore da vida e comer. E se conectar de novo. Mas Deus, na sua sabedoria, ele sabia. Que isso não era mais possível. Então vamos ler. Para concluir. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 23. Vamos ler o 22 juntos. Então disse o Senhor Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O homem tinha se desconectado de Deus já. Mas ele ainda estava no jardim. Assim, haveria uma remota possibilidade que se ele corresse para a árvore da vida e comesse, ele se reconectaria. E Deus queria evitar isso. Porque isso violaria todos os princípios divinos. Daí Deus falou, para aí que isso não aconteça. Então vamos fazer algo. Daí no versículo 23 fala. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Daí a desconexão foi total. Houve a desconexão espiritual e também houve a desconexão física. O homem foi lançado fora do ambiente do jardim do Éden. Onde ele tinha a presença física de Deus. Afim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. Versículo 24. E expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então ali havia três itens. Primeiro havia querubins. São os três requisitos. Os três requisitos que agora impediam que o homem voltasse para Deus. Os três requisitos para o homem ter de se reconectar a Deus de novo. E esses três requisitos o homem não teria como cumprir. Primeiro estavam lá os querubins. Os querubins representam a glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o refugio de uma espada que se revolvia. Na palavra, no original é uma espada flamejante que se revolvia. Ali tem uma espada com fogo. A espada representa a justiça de Deus. Não há justo nenhum sequer. E o fogo representa a santidade de Deus. O homem se tornou contaminado. Pecador. Perdeu a santidade. Então esses três itens são os três requisitos de Deus para o homem voltar a ele. Que seria a glória, a justiça e a santidade. E o homem estava desconectado de Deus. Então, a partir daí, por causa dessa tragédia, Deus então prometeu preparar uma vacina. Então, eu vou concluir esta noite, esta palavra, com este versículo. Só vou ler e nós vamos daí descrever a partir da semana que vem. Capítulo 3, versículo 15. Esse versículo é tremendo. Só esse versículo dá para falar uma noite inteira. Esse versículo é a promessa da vacina. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. O descendente da mulher. Oh, eu amo essa expressão. Para mim é uma das expressões mais lindas de toda a Bíblia. O descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. Ele seria a vacina. Este, o descendente da mulher, vai ferir a tua cabeça. Vai anular o teu veneno. Vai ser a vacina que eu vou preparar para o homem. E tu lhe ferirás o calcanhar. Mas vai acontecer alguma coisa antes. Esse vai ser o teste. Ou seja, você vai, entre aspas, matá-lo. Mas a vida eterna dele vai produzir o anticorpo da ressurreição para tragar a morte. E ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai esmagar a tua cabeça. Puxa, que promessa, meus queridos irmãos. Um pequeno versículo. Uma promessa tremenda. Este lhe ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa da vacina. Semana que vem nós vamos então continuar vendo como essa vacina foi desenvolvida. Não foi tão simples, irmão. Nós selecionamos vários passos dessa vacina ao longo de alguns episódios importantes do Antigo Testamento. Tá bom? Louvado seja o Senhor.